Eu já lavei o meu carro, devulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonaiar, gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonaiar, gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar O... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Música Música Música